A gente vai fazer uma rápida parada nesse noticiário, mas só para informar a vocês que o presidente americano Joe Biden fez uma viagem surpresa hoje à Ucrânia, a primeira vez desde o começo da guerra há quase um ano. Biden foi a Kiev exatamente na semana em que a evasão russa completa um ano. Ele se encontrou com o presidente Vladimir Zelensky e anunciou um novo pacote, 500 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, incluindo munição. De acordo com Zelensky, eles também discutiram armas de longo alcance que ainda poderiam ser entregues para a defesa ucraniana. Depois de conseguir tanques dos Estados Unidos e aliados europeus, Kiev agora pede por aviões militares e alerta para o risco de uma nova ofensiva russa. No dia em que Biden visitou Kiev, serenas de alerta para ataques aéreos soaram na capital ucraniana, mas, por enquanto, ao menos não há registro de novos bombardeios. Professor Marco Antônio Vila, Biden visita a Ucrânia num momento simbólico, um ano da invasão russa, e anuncia muito mais armamento para os ucranianos continuarem tentando resistir ao avanço russo e tentando liberar territórios invadidos pelos russos. Até onde os Estados Unidos podem ir, se é que já não ultrapassaram essa linha, para, ao invés de minorar, aumentar o impacto da guerra, professor? Eu acho que essa questão é fundamental, porque mais 500 milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, e com mísseis de longo alcance, mísseis de longo alcance, e para atingir o território russo? Será? É a pergunta? Isso somente vai agravar ainda mais a tensão da guerra, e o receio de todos é que a guerra Rússia contra a Ucrânia vira uma guerra da Rússia contra a OTAN. Aí, ninguém sabe o que poderá ocorrer, porque o presidente russo, Putin, Vladimir Putin, já ameaçou em utilizar armas atômicas táticas, que fica difícil de ver isso na prática, como é que não se esvai os efeitos de uma bomba atômica pelo ar. Você não consegue restringir a sua ação a uma região determinada, você tem a circulação do ar, etc, etc. Em suma, quando os Estados Unidos incentivam ainda mais a Ucrânia a um processo de resistência, lembrar que ela foi invadida, não podemos esquecer disso, mas há uma extensão da guerra que traz problemas para o mundo todo, para toda a economia. Primeiro, uma tragédia humanitária, segundo, problemas econômicos para o mundo inteiro, especialmente para a economia europeia. Tem uma luz aí que está aparecendo, vai ter uma reunião dos BRICS, o Brasil faz parte, claro, é o B do acrônimo, e eu acho que a diplomacia brasileira pode ter um papel, não que nós somos uma potência militar mundial, não somos e nunca fomos, mas essa de buscar um acordo entre as partes. Acho que a iniciativa brasileira deve ser louvada, buscar um acordo de paz, que não será tarefa fácil. Professor Marco Antônio Vila, aqui no Novo Dia da CNN Brasil.